Na sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares discutiram o projeto que solicita a criação do programa IPVA em dia. A proposta dos deputados Luiz Paulo e Cláudio Caiado tem o objetivo de facilitar o pagamento de dívidas de IPVA e multas. Os débitos dos anos de 2020 a 2024 poderão ser quitados em até 12 vezes sem juros. O texto recebeu cinco emendas e vai ser analisado pelas comissões. Um projeto que é bom para o Estado, que aumenta a arrecadação do Estado, porque na de prensa é 35%. É bom para os municípios que 50% dessa arrecadação vai para os municípios para ser dividido pelos municípios proporcional ao número de emplacamentos. É bom para o contribuinte que não vai ser mais assaltado pela máfia do reboque. Porque, veja, se ele não tem dinheiro para pagar o IPVA, nem para pagar as multas que estão no bojo do próprio projeto de ser parcelada, ele não consegue tirar o CRLV, o Verdinho. Não tendo o Verdinho, ele está com a documentação errada, ele não tem documentação atualizada do veículo. Em qualquer blitz o carro é apreendido. Passou pelo segundo dia de discussão o projeto de lei que define as diretrizes para a elaboração do orçamento de 2025. A proposta também serve de base para a revisão do plano plurianual de 2024 a 2027. Na mensagem encaminhada pelo governo, a receita bruta estimada para o ano que vem é de quase 107 bilhões de reais, enquanto as despesas devem ficar na ordem de 121 bilhões, o que representa um déficit de 13 bilhões de reais. De acordo com o Poder Executivo, o aumento das despesas foi fortemente impactado pela cobrança do serviço da dívida do Estado com a União. Para o deputado André Correia, apesar de a dívida ser o maior problema do orçamento, o Estado do Rio vai ter déficit primário pela primeira vez no ano que vem. A receita já não está sendo suficiente para pagar essas despesas, sem contar o pagamento dos juros e a amortização da dívida. Isso é muito grave. Ou seja, esse ponto a gente tem que começar a levantar porque o Estado vai ter que se reestruturar de alguma forma. Se não houvesse a decisão do ministro Toffoli no sentido de limitar o pagamento da dívida ao que foi em 2023, nós já teríamos problemas já no final do ano com servidor, com fornecedor e ninguém quer viver o que a gente já viveu aqui. Pode ser criado no Rio um programa de recompensa permanente para todo cidadão que prestar informações ao Disque Denúncia ou ao Serviço de Inteligência da Polícia que levem à identificação e prisão de envolvidos no assassinato de policiais. De acordo com o texto do ex-deputado Atila Nunes, a recompensa só deve ser paga após apuração, que comprove a informação e não pode ser inferior a 100 salários mínimos. As despesas devem ser custeadas pelo Fundo Especial de Segurança Pública. A proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. As servidoras do Estado, vítimas de violência doméstica e familiar que tiverem medida protetiva de urgência expedida, podem ser transferidas para outra unidade de serviço público. A transferência vai acontecer de forma sigilosa e para local que atenda o interesse da servidora. Sendo concedida a transferência, a medida protetiva será encaminhada no prazo máximo de 24 horas para os órgãos de segurança pública. O projeto da deputada Zeidan segue para sanção ou veto do governador. Já a deputada Gisele Monteiro quer que a rede pública de saúde forneça aos usuários uma certidão de recusa de atendimento, caso não tenham sido atendidos em alguma unidade estadual. A certidão deve conter as informações do usuário, a data da procura pelo serviço e o motivo pelo qual o atendimento não foi realizado. A regra deve valer também para unidades privadas que recebem recursos do SUS. Quem descumprir a norma pode responder a um processo administrativo disciplinar. O texto segue para análise do governador. Pode ser criada no Rio a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do desenvolvimento da linguagem. O projeto do deputado Júlio Rocha esclarece que a pessoa com esse transtorno tem os mesmos direitos legais das pessoas com deficiência. Segundo o texto, a política tem como objetivos a intersetorialidade no desenvolvimento das ações e atendimento, a atenção integral às necessidades de saúde, priorizando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes. A proposta prevê também o estímulo à inserção das pessoas com TDL no mercado de trabalho. A proposta segue para sanção ou veto do governador. Analisado também o projeto do deputado Rodrigo Amorim, que solicita ao governo do Estado a criação de um núcleo de orientação e apoio para pacientes com epilepsia. O núcleo deve oferecer apoio social, jurídico e psicológico. O projeto segue para sanção ou veto do governador. Aprovada em primeira discussão a proposta do deputado Munir Neto, que cria o programa de apoio ao cinema fluminense em mostras, festivais e premiações. O objetivo é garantir o apoio do Poder Executivo para que filmes produzidos ou coproduzidos por produtoras independentes do Rio participem de mostras, festivais e premiações nacionais e internacionais. Segundo o projeto, a Secretaria de Cultura do Estado deve fornecer passagens e hospedagens para que os profissionais envolvidos nas produções participem desses eventos. O texto retorna para mais uma votação no plenário. As pessoas que recebem esses prêmios, as produtoras, têm dificuldade de ir receber esses prêmios. Então, com esse projeto, nós vamos conseguir que as pessoas, quando contempladas com os prêmios nacionais e até mesmo internacionais, vão ter verbas para poder ir nos locais destinados e receber seus prêmios, tanto nacionais como internacionais, com a verba do fundo da cultura. Legenda por Sônia Ruberti